Eu sou a Manuela Escobar e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês já viram no título desse vídeo, estamos indo no show do Luan chegou o tão esperado show, quem me acompanha nas outras redes sabe que eu tava falando nisso faz tempo já e claro que eu vou mostrar tudo pra vocês, ó, estamos saindo de Ibirubá agora então quando a gente chegar na cidade, é em Santo Ângelo o show eu peguei um hotel lá pra gente ficar, pra não voltar hoje então quando chegar lá eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar o hotel, mostrar tudo que eu puder do show também se você é novo ou nova por aqui já se inscreve aqui no canal, botãozinho vermelho escrito inscreva-se já deixa o like, isso ajuda muito no vídeo e claro, compartilha muito que isso ajuda demais gente, já chegamos aqui no hotel e a gente fez o check-in, tudo certinho agora eu vou mostrar um pouco do quarto pra vocês verem bem bonito o quarto, um quarto até bem grande, é só nós dois, né, mas vou mostrar pra vocês ó, gente, aqui é a porta, acabei de entrar e daí a primeira coisa que tem aqui já é o banheiro olha lá, tem as toalhas, tudo olha que bonita aqui a pia ali embaixo tem algumas coisas também ó, tem secador e a toalha, gente, tudo é personalizado o hotel é super bonito e aí saindo aqui do quarto, ó, aqui eu botei uma mala ali tá o Guilherme e ó, tem duas camas de casal esse quarto bem bonito, eu achei lá tem na parede, tem uns quadros também a iluminação é bem bonita, deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima tem algumas coisinhas aqui, com certeza tem que pagar, né, então enfim, vem, vamos ver tem chocolate, tem salgadinho tem ali uma chaleira e tem alguns armários aqui, ó tem um cofre armários, caso a gente queira guardar alguma coisa coberta tem uma TV e tem um ar também ah, e tem o fricobar que ela falou que ele tava recheado mas, obviamente, a gente tem que pagar também, né mas, enfim, tem algumas opções tem água, cerveja coquinha dois tipos de cerveja três tipos energético e tem um guaraná também ah, e tem coquinha sem açúcar mas tudo isso a gente tem que pagar, claro, né gente, aqui, ó, é a janela deixa eu mostrar pra vocês que eu não tinha visto mas tem sacada o quarto, inclusive, ó deixa eu abrir aqui o carro lá, ó, é o portão que entra aqui pra estacionamento daí a gente entrou por ali é bem grande o estacionamento aqui do hotel e essa sacadinha aqui, bem boa bem grandinha ó a porta ah, achei que ia dar pra ver ou não dá gente, ignorem a iluminação porque aqui tá bem ruim mas, ó, coloquei já minhas maquiagens aqui vou começar a me maquiar agora o espelho fica aqui, ó só que daí essa mesinha, ela não anda porque ela é grudada lá então eu vou fazer aqui vou usar o espelhinho das paletas mesmo olha isso aqui que é alcatra muito bom muito maciozinha e aqui os dois molhos que a gente pediu os dois são super bons e tem também o franguinho ali aqui eu filmei um pouquinho do meu look pra vocês verem foi o que eu escolhi é lá da Cindy Guedes inclusive saiu Arrumes Comigo lá no meu Instagram o link tá aqui na bio já me segue por lá e, gente, filmei um pouquinho do show logo ali que a gente chegou e, olha só, já tava cheio, gente isso aqui era 8 horas da noite e o show começava às 11 e agora aproveita um pouquinho atenção cidadãos de Luancinho isso não é um teste se você chegou até aqui saiba que este momento foi criado pensando exatamente em você e na sua diversão para que todos possam aproveitar essa experiência estejam atentos a algumas regras básicas de nossa cidade respeite o seu espaço e as pessoas ao seu redor para que todos aproveitem o show da melhor maneira se for fotografar ou gravar pedimos que não utilize flashes brigas, não estão com nada a lei aqui é diversão acima de tudo para o seu bem-estar e segurança observe onde ficam os banheiros ambulâncias e saídas de evacuação se mover, não dirija sejam bem-vindos a Luan City żeby você ir México becha vai pôr para se desinclareル erregada ele 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 o ele é o o O que é isso? 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 O que é isso?